Aproxima a luz a ti Ficaremos pois queremos mais Nos prostramos hoje aqui Que tua glória enche esse lugar Não pararemos de buscar Nossa maior necessidade é tu Sacia-nos, queremos mais Inunda todo este lugar de ti Até que tua glória nos consuma Adoraremos Até que tua glória nos consuma Adoraremos Aproxima a luz a ti Ficaremos pois queremos mais Nos prostramos hoje aqui Que tua glória enche esse lugar Que tua glória enche esse lugar Até que tua glória nos Consuma Consuma Adoraremos Até que tua glória nos consuma Adoraremos Até que tua glória nos consuma Adoraremos Adoraremos Até que tua glória nos consuma Adoraremos 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 Ao céu nós clamaremos Até ver Tua glória Teu nome adoraremos Até ver Tua glória Ao céu nós clamaremos Até ver Tua glória Teu nome adoraremos Até ver Tua glória Ao céu nós clamaremos Até ver Tua glória Teu nome adoraremos Até ver Tua glória Até ver Tua glória Com Sua adoraremos Até Tua glória Com Sua adoraremos Até Tua glória Com Sua adoraremos Até Tua glória Até Tua glória Com Sua adoraremos Até Tua glória Com Sua adoraremos Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória